Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola, rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem cansa balançando a swingueira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso O homem só não pode mais parar Mexe, que remexe, remexe o swing louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola, rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem cansa balançando a swingueira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar que tá gostoso O homem só não pode mais parar Mexe, que remexe, remexe o swing louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Vai descendo no passo da emboladeira Swingando e não para de dançar Desce, desce se não perde a brincadeira Emboladeira, swingueira pra agitar Vai subindo no passo da emboladeira Swingando e não para de dançar Sobe, sobe se não perde a brincadeira Emboladeira, swingueira pra agitar Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Leoa! Simboladeira, Brasil! Vem pra cá, Rafinha, vem pra cá! Vem, Matheus, vem, Matheus! Leoa! Canta, Brasil! Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola, rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança balançando a churigueira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar, que tá gostoso Começou, não pode mais parar Mexe, que remexe, remexe Oi, que louco! Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Leoa! Sabadaço do Brasil! Sorriso, força, determinação Sabadaço do Sabadaço do Sabadaço Leoa! Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola, rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança, balançando a swingueira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar, que tá gostoso Começou, não pode mais parar Mexe, que remexe, remexe Swing louco, quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer As mais queridas meninas do Brasil Dançando, cantando E vem com a vida Vai descendo no passo da emboladeira Swingando e não para de dançar Desce, desce, se não perde a brincadeira Emboladeira, swingueira pra agitar Vai subindo no passo da emboladeira Swingando e não para de dançar Sobe, sobe, se não perde a brincadeira Emboladeira, swingueira pra agitar Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você vencer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola, rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem cansa pra lançar na swingueira Olha quem tá dentro, quer ligar Olha quem tá fora, pode ter que tá gostoso Homem, isso não pode mais parar Mexe, que remexe, remexe, swing louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola, rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem cansa balançando na swingueira Olha quem tá dentro, quer ligar Olha quem tá fora, pode ter que tá gostoso Homem, isso não pode mais parar Mexe, que remexe, remexe, swing louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Vai descendo no passo da emboladeira Swingando e não para de dançar Desce, desce, se não perde a brincadeira Emboladeira, swingueira pra agitar Vai subindo no passo da emboladeira Swingando e não para de dançar Sobe, sobe, se não perde a brincadeira Boladeira, swingueira pra agitar Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer As leoas! Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança uma mansão da suingueira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar que está gostoso Começou, não pode mais parar Mexe, que remexe, remexe, swing louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai me ensinar bem baixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai me ensinar bem baixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Gabriele, Karine, Aline, Renata, Patrícia, Suelen, Cantalia Leão! Dança com prazer, vai mexendo até embaixo Quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Certo, certo Leão! Vai descendo no passo da emboladeira Swingando e não para de dançar Desce, desce se não perde a brincadeira Emboladeira, swingueira pra agitar Vai subindo no passo da emboladeira Swingando e não para de dançar Sobe, sobe se não perde a brincadeira Emboladeira, swingueira pra agitar Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Dança sem parar, dança pra valer Sábado! Toto 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 Toto